Eu lembro exatamente desse dia, foi o dia 21 de agosto de 2019. Neste dia eu dei a minha primeira palestra e foi o ano que eu fundei a Resultado Memorável. E aí nessa palestra tinha o vendedor, o Leonardo. E o Leonardo, ele caiu no mundo de vendas de paraquedas, ele não estava conseguindo vender nada, ele estava até quase desistindo. E aí o Leonardo aplicou as técnicas que ele aprendeu na minha palestra e o resultado dele aconteceu uma coisa incrível. Eu vou mostrar aqui o áudio que ele me mandou para vocês verem essa história aí, que é muito interessante. Fala Ricardo, tudo bem? Ricardo, eu sou o Leonardo, eu fiz sua palestra ontem. Cara, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou vendedor de material de construção. Eu vendo para o material de construção. Eu vendo ferramentas e algumas outras coisas. Eu não estava vendendo nada. De 20 lojas que eu visitava, eu vendia para uma. Hoje, eu visitei 5 lojas. Eu vendi para 4. Usando algumas das suas técnicas. Muito feliz, cara. Muito obrigado, você me ajudou bastante. Porque eu caí nesse mundo de vendas de paraquedas. Estava quase desistindo já. Estava há um mês já que eu não vendia nada. E me fez muito bem, cara. Então, muito obrigado. Vou continuar usando, estudando mais. Obrigado. Poxa, olha só que interessante. A palestra, ela foi à noite. E ele me mandou esse áudio no outro dia de manhã. Olha o que aconteceu. Em menos de 24 horas, ele bateu uma taxa de conversão que saiu de 0,5% para 80%. Então, ele visitava 20 lojas antes e fazia uma venda, 0,5% de taxa de conversão. E aí, no outro dia de manhã, menos de 24 horas depois, ele aplicou as técnicas e 5 lojas que ele visitou, ele vendeu para 4. Bateu 80% a taxa de conversão. Para mim, é muito gratificante saber que eu estou ajudando, que eu estou contribuindo com a melhora dos resultados e da vida dos vendedores B2B. Valeu! E aí, no outro dia.